Olá pessoal, hoje vou fazer um vlog pra vocês Hoje eu decidi cuidar mais de mim Cuidar da minha beleza Eu estava arrumando meu quarto Aqui eu estava vendo meu quintal Que vocês estão a ver que é enorme E ela é uma seguidora daqui mesmo da página Ela disse que gosta dos vídeos e decidi dar um oi pra vocês E depois fui à loja dos chineses Pra comprar minha máquina Cortar minha barba, que eu gosto mesmo de fazer minha barba sozinha Depois fui comprar produtos pra cuidar do meu cabelo Eu acho que o meu cabelo é metade de mim, sabe? Comprei uns óculos Só pra aquela coisinha Esse lugar aí chama-se Maguanini Como vocês podem ver Estava tudo movimentado, meia muita gente Aqui eu estava a pegar o chapa pra casa Fez um pentealho no meu cabelo Agora eu estava no salão E esse foi o meu almoço Não liguei muito pra a imagem Só que eu já estava comendo já Eu depois saí com a Ludmilla, né? Vocês estão vendo que estávamos muito bonitos Estávamos aí pra aquele lugar, né? Fazer aquilo que você já desconfiou Enfim, já chegamos no lugar E daqui não fizemos mais nada Eu só pôs não dormir em casa Eu dormi em casa daquela pessoa que você já desconfia E comenta se você quer conhecer aquela mesma pessoa